Sagitário, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário, você sabe que há força nos números e você tem um sentimento para as associações rentáveis, faça um acordo, você deve fazer um esporte de resistência para encontrar um melhor equilíbrio, gaste sua energia de forma gradual, humor, você deve levar a sério a sua vontade de sair ou vai acabar de mau amor, amor, você sabe que o mundo não é perfeito, então não se ofenda tanto, em relação às irregularidades que você vê, as coisas não são tão graves como você pensa, dinheiro, você é abençoado com uma visão mais clara e mais precisa daquilo que está fazendo e você está lidando com isso sem nenhum problema, trabalho, não impõe a sua presença diretamente hoje, é melhor enfatizar seus resultados, o que será mais convincente do que qualquer outra coisa. Tem um bom dia Sagitário, até amanhã.